A partir de agora você fica com nossa saúde aqui na programação da TVA. Os casos de covid, gripe, dengue aumentam e o quadro da saúde complica em Santa Catarina. A lotação das UTIs dos hospitais levou o Estado a decretar situação de emergência. Esse é o tempo do programa de hoje e você é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo. Fique com a gente. E quem vai trazer todos os detalhes sobre esse assunto é o doutor Eduardo Macario. Ele é superintendente da Vigilância em Saúde, é doutor em epidemiologia com mais de 20 anos de experiência nessa área no Sistema Público de Saúde. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo aqui à nossa saúde. Que prazer lhe receber. Olá, o prazer é meu. Estou aqui totalmente à disposição para esclarecer sobre todas as dúvidas que vocês tiveram. Maravilha. Vamos lá. Nós sabemos que a situação da saúde hoje em Santa Catarina está complicada. Nós estamos aí no início de junho. Agora eu quero saber de você o seguinte, o quão grave é o quadro? Qual é a sua avaliação? Bom, nós já passamos por dois anos de pandemia, de uma doença desconhecida que emergiu inicialmente na China e depois espalhou para o mundo todo e que se configurou a maior emergência de saúde pública das nossas gerações. Nós passamos por momentos muito críticos, principalmente no ano de 2021 e um pouco antes do início da vacinação, quando nós tivemos uma grande onda no Brasil e aqui em Santa Catarina, que causou recorde de mortes, de vidas perdidas por conta do coronavírus. E naquele momento nós vivenciávamos uma queda na transmissão das outras doenças respiratórias. Por quê? Enquanto nós não tínhamos as vacinas totalmente disponíveis para a COVID, nós tínhamos que usar a mão de formas das medidas não farmacológicas, que são medidas de prevenção e proteção gerais, que funcionavam muito bem para a COVID e também para outras doenças respiratórias. Então, durante 2020, 2021, pouco se ouviu falar das doenças respiratórias, o quadro era principalmente COVID-19. Já nesse ano, principalmente com o avanço da campanha de vacinação, nós tivemos cada vez menos casos, principalmente casos graves de mortes por COVID-19, o que fez com que a população começasse a se sentir mais segura em deixar aquelas medidas de distanciamento, uso de máscaras. E com isso, os vírus respiratórios que estavam meio que adormecidos, eles acabaram se prolificando, principalmente agora no momento que nós estamos vivendo, um momento de sazonalidade, com as temperaturas mais baixas acontecendo e a tendência natural das pessoas é que elas acabem ficando fechadas, fechem janelas, fiquem mais próximas umas das outras, o que favorece a transmissão de doenças respiratórias. E o que nós estamos vivendo nesse ano agora, exatamente nesse momento, a continuidade da COVID-19, que ela não terminou, ela não acabou, não foi extinta, e também com novas doenças, com vírus respiratórios que até certo ponto estavam adormecidos, como por exemplo a influenza, o H1N1, o H3N2, influenza B, vírus sincial respiratório, que é um vírus que para uma pessoa adulta, ela provoca um resfriado comum, uma gripe leve, mas que para crianças, principalmente, para idosos, pessoas com doenças crônicas, ela pode ser grave, e além de outros vírus, como adenovírus, metapneumovírus, que podem causar diferentes tipos de doenças respiratórias. Esse é o quadro nesse momento. É um quadro, diríamos, grave, preocupante? Um quadro grave, preocupante, principalmente para crianças, tendo em vista que, como eu falei, o vírus sincial respiratório, por exemplo, ele já é o vírus mais detectado em crianças, e isso ocorre em forma de diversos surtos que são detectados nesse momento, e como eu falei, para crianças ou para adultos que têm uma saúde já mais equilibrada, ela tem, inclusive, faz, inclusive, práticas muito importantes, como a alimentação adequada, o uso de líquidos, tem as vacinas em dia como um todo, ou seja, tem um sistema imunológico forte, robusto, ele consegue resistir bem a esse tipo de vírus. Já para aquelas crianças imunodeprimidas, ou crianças muito prematuras, crianças menores de seis meses, de baixo peso, e também idosos, ou pessoas com doenças crônicas, esses vírus podem ser graves, podem ser até fatais. E essa, aliado a isso, essas são as principais causas de internações por doenças respiratórias nos leitos de UTI pediátrica e neonatal de Santa Catarina. Nós estamos aí, né, com justamente as UTIs dos hospitais em Santa Catarina lotadas, né, o que levou, inclusive, o governo a decretar aí uma situação de emergência, e isso deve resolver a situação, deve amenizar, pelo menos, o que se espera a partir dessa medida do governo, dessa intervenção. O decreto de emergência, juntamente com as portarias, elas servem justamente para fornecer as ferramentas para que a Secretaria de Saúde e o governo do estado de Santa Catarina possam intervir de forma eficiente na resolução do problema, que passa principalmente pelo fortalecimento de uma atenção primária e uma atenção secundária que é realizada pelos municípios de forma eficiente, além também de reforçar e contratualizar mais leitos de UTI pediátrico neonatal, e, se for o caso também de adulto, que se façam necessários. Então, são formas e ferramentas específicas para a gestão e, no caso, não somente para as doenças respiratórias, que é o nosso principal problema, que, pelo menos, nos próximos 90 dias nós já ouviremos falar muito dessas doenças respiratórias, das medidas de prevenção, e precisamos agir com bastante firmeza nesse controle dessas doenças, mas também a dengue, que é um problema de saúde pública que tem afetado boa parte do nosso estado. As regiões oeste, a Grande Florianópolis, a região nordeste, o Médio Vale do Itajaí têm sofrido bastante e isso tudo tem refletido na ponta. São unidades de saúde que estão superlotadas, com pessoas aguardando atendimento e que precisam receber um estímulo e um fortalecimento por parte do governo do estado, tanto para a contratação de novos profissionais, ampliação de horário de funcionamento de impostos, ação específica de campanha de vacinação, campanha de prevenção. Então, isso que o decreto se propõe, como um auxílio e também um aviso para toda a sociedade catarinense que nós estamos passando por uma situação excepcional, que espero que dure pelo menos os próximos 90 dias, mas que o estado tenha observado com bastante atenção essa situação. O governo está fazendo a parte dele, decretou a situação de emergência, está buscando ferramentas para amenizar essa situação, agora a população também deve fazer a parte dela, não é mesmo, doutor Eduardo? Quer dizer, nós temos hoje aí campanhas de vacinação que não estão com os índices sendo atendidos, conforme o preconizado, porque as pessoas não estão indo se vacinar. Isso é grave e isso complica ainda mais o quadro da saúde aqui no estado, não é mesmo? Exatamente, eu acho que a saúde é uma questão que envolve toda a nossa sociedade. Lógico que o principal fator é que o governo do estado e as prefeituras têm um papel importante em fornecer equipamentos, estruturas e equipes de saúde que possam agir com qualidade, principalmente prestando esse atendimento qualificado, mas também a população precisa auxiliar e agir de forma complementar e efetiva também, principalmente na prevenção. Nós estamos com campanhas de vacinação em curso, campanha de vacinação da Covid já tem quase um ano e meio de campanha de vacinação, nós estamos agora num momento de vacinação de reforço, que é fundamental que as pessoas entendam que um esquema completo de vacinação não somente são duas doses do esquema primário, as doses de reforço que são dadas após quatro meses da completitude do esquema primário são fundamentais. E embora nós tenhamos mais de 85% da população com duas doses da vacina, pouco mais de 50% já receberam a primeira dose de reforço, o que é muito baixo. Nós temos populações que estão desprotegidas contra um vírus novo, que é o vírus Ômicron, que ele sofreu uma série de mutações que colocam um pouco diferente daquele vírus original. E que embora as vacinas de uso não consigam reduzir, bloquear a transmissão, tendo em vista os surtos que a gente tem vivido, principalmente agora no primeiro mês do ano, em que nós tivemos mais de 80 mil casos num único dia, o número de internações e de mortes por Covid-19 reduziu significativamente. E esse é o principal objetivo da vacina contra a Covid, reduzir casos graves, reduzir mortes e sequelas provocadas pela Covid. Além da vacina da Covid, nós temos a vacinação da influenza, que depois de dois meses de campanha de vacinação, nós conseguimos atingir pouco mais de 45% de cobertura, sendo que a meta para uma campanha de vacinação contra a gripe é mais de 80%, 90% de meta. Então nós não alcançamos nem metade da população que deveria ser vacinada. E quem são essas pessoas? São os idosos, as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, gestantes, puéferas, trabalhadores de saúde, trabalhadores de educação, que infelizmente, depois de dois meses de campanha, não procuraram ainda os postos de vacinação. E nós temos visto muitos casos de gripe, de influenza, principalmente a H3N2, que já acometeram 28 vítimas aqui no estado de Santa Catarina. Fora as outras vacinas, eu acho que nós temos um grande déficit de coberturas vacinais. A gente tem algumas hipóteses sobre por que a população deixou de levar os seus filhos, deixou de se vacinar pelas vacinas que já são tradicionalmente conhecidas e que são tão eficazes no enfrentamento das doenças transmissíveis. E por que isso acabou deixando, perdendo um pouco esse sucesso do passado das campanhas e das ações de vacinação, gerando essa certa hesitação. As pessoas estão hesitando, pensando duas vezes em se vacinar. Por quê? Acho que o principal motivo é que a campanha de vacinação contra a COVID, ela, num primeiro momento, nós tivemos um excelente resultado. Mais de 85% das pessoas, durante o ano de 2021, se vacinaram. E, com isso, a gente conseguiu reduzir mortalidade, reduzir hospitalização. Quem lembra, em março do ano passado, fevereiro, nós tínhamos as nossas unidades de terapia intensiva superlotadas com pessoas com COVID. E hoje isso não é realidade. Nós temos as unidades muito cheias, mais pessoas fazendo atendimento de outras causas. O menor número que ainda persiste são casos de COVID. E essas mesmas pessoas que se buscaram vacinar no ano passado, eles acabaram tendo a falsa impressão de que a vacina contra a COVID iria eliminar a COVID, eliminar o coronavírus de circulação. O que não é verdade. Nós nunca falamos para a população que a vacina seria capaz de eliminar a transmissão. Pelo contrário, nós falamos que a vacina é importante para reduzir casos graves e óbitos. E nisso ela foi extremamente bem sucedida. O que nós temos visto hoje é que os vírus, eles sofreram muitas mutações, tem um certo escape vacinal para a transmissão, mas continuam muito eficientes em relação à gravidade. E outro ponto que nós consideramos que a população causou um pouco de hesitação da população é a ocorrência de eventos adversos, que muitas vezes são maximizados. Olha, desde que nós trabalhamos, eu trabalho mais de 20 anos na área da saúde pública, sempre nós tivemos monitoramento de eventos adversos para vacinação, para qualquer tipo de vacina. No caso da Covid-19, não é diferente. A maioria dos eventos que ocorrem são eventos de pouca gravidade, dor local, febre, um pouco de mal-estar, dor de cabeça, que é resolvido logo no dia seguinte. Mas alguns casos e algumas pessoas acabam utilizando esses eventos adversos e outras situações para maximizar e causar justamente esse medo e esse receio da vacinação. que se nós comparássemos a época que quando não tínhamos vacinação contra a Covid, o número de mortes diárias por Covid era imenso. E ao contrário, hoje, com a vacinação alcançando índices bastante elevados, cada vez mais temos menos pessoas morrendo e sendo hospitalizadas por Covid-19. É por isso que é tão importante que as pessoas se conscientizem que é fundamental a vacinação e se tem a segunda dose de reforço, não é por nada, tem que fazer. Doutor Eduardo, a gente vai fazer um rápido intervalo, vamos logo para uma pausa breve e voltamos então em seguida com muito mais informações para você. Não saia daí! Nossa saúde está de volta e a gente segue aqui o bate-papo com o doutor Eduardo Macario falando hoje sobre a situação na saúde no estado de Santa Catarina. A gente pode dizer que nós temos hoje uma quarta onda da Covid? O que a gente pode considerar é que o vírus, o SARS-CoV-2, o coronavírus, que tem circulando agora, nesse momento, ele é muito diferente daquele vírus original que surgiu lá na China. Isso se dá porque o coronavírus, ele tem uma capacidade de realizar mutações muito grande e também ele circulou aos milhões, né? São milhões de casos que aconteceram no mundo e essa circulação elevada fez com que surgissem diversas variantes do vírus. A maioria das variantes, felizmente, elas são variantes que dão pouca capacidade evolutiva para o vírus, mas algumas delas, como, por exemplo, foi a Gama, que surgiu no Amazonas e se espalhou e foi terrível aqui para a nossa população catarinense, a Delta, a Ômicron e a Alfa, por exemplo, foram variantes que sofreram mutações e que deram para ela uma vantagem em relação às anteriores. Qual a vantagem? Elas se tornaram mais transmissíveis e, em certo ponto, mais letais. Por exemplo, a variante Delta é considerada a variante que mais causou mortes e hospitalizações no mundo. E aqui no Brasil, por que a variante Delta teve pouco impacto? Ela teve o auge da sua transmissão ali pelo segundo semestre do ano de 2021, mas aqui teve pouco impacto. Nosso grande impacto de hospitalizações e mortes foi durante o primeiro semestre, ali os meses de fevereiro, março, com a variante Gama. A variante Delta veio logo em seguida e por que ela não atingiu tanto a nossa população? Porque a gente estava vacinando, nós estávamos com coberturas vacinais elevadas e uma população recém-vacinada, principalmente adultos, jovens, idosos. Quem lembra, por exemplo, lá no ano passado, antes da vacinação, o quadro de pessoas internadas eram, em sua maioria, idosos. Com o começo da vacinação, que começou justamente para os idosos, esse número de pessoas internadas e hospitalizadas começou a passar para as pessoas mais jovens, dos adultos jovens, pessoas com comorbidades, 50, 40 anos de idade. E quando veio a variante Delta, essa população toda estava protegida, então o impacto foi muito menor. Por isso que nós não tivemos uma terceira onda pela variante... uma segunda onda pela variante Delta. Com a variante Ômicron, aconteceu diferente. A mutação foi tão grande e tão diferente que a evolução dela, que deu a possibilidade de ela ser altamente transmissível, fez com que ela escapasse das vacinas, mas o tempo de sintomas era curto. Mesmo que ela seja de transmissão muito rápida, você lembra que antigamente as pessoas tinham que se isolar por 14 dias. hoje, cinco dias, sete dias, no máximo, se a pessoa está vacinada, ela permanece em isolamento, se ela tiver sintomas, e depois pode voltar. Isso é por quê? Porque a variante Ômicron, ela é mais transmissível, mas ela é menos letal e menos grave. Por quê? Porque boa parte da população já tem os anticorpos, e aí consegue evitar e bloquear a evolução do vírus no organismo. E o que está acontecendo agora nesse momento? Existem subvariantes dessa variante Ômicron que são bem diferentes do variante Ômicron original e que já estão com um escape vacinal muito maior. São essas subvariantes, como por exemplo a XQ ou a variante BA.2, que agora nesse momento estão mais predominantes, que estão fazendo a diferença em relação a esses casos. Podemos ter uma quarta onda de doença? Podemos, sim. Mas, de acordo com o nosso monitoramento, esse número de casos, ele tende a não ser igual ao pico que nós tivemos no início do ano, com 80 mil casos no único dia. E, segundo, vai ser muito diferente do pico que nós tivemos ano passado, quando nós tivemos um excesso de hospitalizações e de internações, desde que a população faça a sua parte, que é se vacinando com a dose de reforço, quatro meses após completar o esquema vacinal, faz a dose de reforço e quatro meses depois, para as pessoas acima de 50 anos, fazer uma segunda dose de reforço também para manter esse nível de imunidade por mais tempo. Doutor Eduardo, você acha importante, além de manter a vacina ali em dia, com os reforços e tudo mais, as pessoas voltarem, de repente, a usarem máscaras? Olha, as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, manter ambientes arejados, álcool gel, manter distanciamento, elas são medidas que foram muito eficazes para a COVID e para outros vírus respiratórios. Até para doenças diarreicas agudas, a gente não teve... Normalmente, a gente tem um verão de muitas doenças diarreicas agudas aqui nas nossas praias, no nosso litoral. A gente teve baixo número de casos. Por quê? Porque estava em vigor a adoção por boa parte da população dessas medidas. Lavagem das mãos, uso de máscaras, distanciamento. E nós nunca, na área da saúde, deixamos de não recomendar essas medidas. Elas são eficientes. Nós temos, inclusive, dados científicos que apontam a efetividade da proteção do uso da máscara, tanto para as pessoas não se infectarem, como também as pessoas que, porventura, estão com sintomas leves, evitarem de transmitir para outras pessoas. Então, nesse momento em que nós estamos alertando sobre um aumento da circulação de vírus respiratórios, como esses vírus em geral, e a COVID-19, eu acho mais do que prudente a população, que já está muito bem instruída, depois de dois anos em que nós comunicamos com as melhores evidências possíveis, sobre quais são as formas de ela se proteger contra doenças respiratórias. Doutor Eduardo, vamos trocar agora um pouquinho de assunto, passado a COVID para as doenças respiratórias. A gente está aí, com os grupos prioritários, pelo menos metade da população que deveria estar vacinada, não está. Inclusive, agora, a campanha foi estendida até o final de junho, foi aberta para toda a população, ou seja, vacina de graça para todos. Qual a sua recomendação, por favor? A recomendação é que as pessoas se vacinem o quanto antes, e principalmente as pessoas pertencentes aos grupos prioritários. Eu vou citar um exemplo, a gente está com essa superlotação nas unidades de terapia intensiva, pediátrica e neonatal, com crianças com problemas respiratórios, algumas dessas crianças, boa parte delas são por vírus do tipo influenza também. E não existe vacina para menores de seis meses de idade. Como é que eu protejo uma criança recém-nascida contra a influenza? Vacinando a gestante, vacinando a mãe. Então, uma mãe vacinada contra a influenza, ela transmite os anticorpos, repassa os anticorpos para a sua criança e protege durante os seis primeiros meses de vida. Então, e a nossa cobertura de vacinação de gestantes está em 30%. A cobertura de vacinação de idosos está em 60%. E nós, nos anos anteriores, quando nós não tínhamos COVID, essas coberturas alcançavam 90%, 100% e cada vez menos pessoas idosas morriam por influenza. E essa não é a realidade. As pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que não se vacinaram ainda, elas estão em risco de evoluir, de pegarem gripe grave e de procurarem, terem que ir para as unidades de terapia intensiva e cada vez mais competirem com outras pessoas. Então, hoje, a melhor forma de você evitar casos graves é pela vacinação. E a gente ainda tem essa baixa cobertura. já para a população em geral, nós abrimos justamente por conta disso. Nós repassamos mais de 2,8 milhões de doses de vacina da influenza, mas até agora somente 1 milhão de doses já foram aplicadas. Ou seja, tem 1,8 milhão de doses de vacina disponíveis para a população. Não vai dar para vacinar a população catarinense toda, são 7,5 milhões de pessoas, mas boa parte das pessoas, e eu faço apelo, principalmente aquelas mais vulneráveis. Se você tem um problema crônico de saúde, uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, tem diabetes, hipertensão, ou tem alguma deficiência, ou tem um filho que tem alguma deficiência permanente, ou qualquer outro problema de saúde hepático, renal, é fundamental que você vacine. Porque se você pegar a doença, pegar uma gripe, pegar uma COVID, qualquer doença respiratória como um todo, o seu sistema, o seu organismo, ele vai acabar descompensando. Então, você tem uma diabetes tratada e cuidada com medicamento, se você pega uma gripe, há uma descompensação e você pode ter uma piora do quadro, principalmente por conta daquela doença crônica que você tem, que você está tratando, mas que acaba sendo descompensada por conta dessa doença respiratória. Doutor, você falou bastante aí nas crianças, né? A nossa equipe preparou uma reportagem, então, para orientar os pais sobre o que fazer quando os pequenos começarem a apresentar algum sintoma de gripe ou de outras doenças respiratórias. Dá só uma olhada. Nas últimas semanas, Santa Catarina registrou aumento no número de consultas de crianças com sintomas respiratórios. O médico Marcos Paulo, pediatra infectologista, explica sobre as principais causas das internações. A imensa maioria são o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que a gente usa a sigla ISRAG, né? Então, crianças com algum sintoma respiratório, tosse, coriza, às vezes associado ou não a febre e a presença de dificuldade para respirar. Isso é o que caracteriza a gravidade do quadro, por isso que a gente chama de síndrome grave, né? E elas têm internado com os mais variados diagnósticos. O mais comum são pneumonia e as bronquiolites, que são infecções virais que acontecem em crianças pequenas, né? Que levam à insuficiência respiratória e as crianças demandam de alguma internação para oxigenação e algum outro cuidado complementar. O médico justifica o aumento dos casos e conta que a situação se repete em outros estados. A gente imagina que isso tenha aumentado assim tão expressivamente de uma maneira tão rápida, porque é uma população que ficou um pouco afastada do convívio em grupo, né? Ficaram dois anos sem ter atividades presenciais nas escolas. Então, o que a literatura médica está falando é que elas estão num certo débito imunitário, assim, né? A imunidade delas não conhecia esses agentes, esses vírus, e elas são todas expostas ao mesmo tempo num ambiente de uma escola e todas adoecem ao mesmo tempo porque não tem imunidade específica para esses agentes ainda. E quem acaba mais sofrendo são as crianças que já tem algum problema de saúde, asmáticos principalmente, né? E as crianças muito novinhas, então bebê menor de seis meses, principalmente recém-nascidos, crianças de um mês, eles têm um pouco menos a imunidade desenvolvida e o sistema respiratório mais frágil acabam precisando de internação com mais frequência. A Luana é mãe de gêmeos e um dos bebês está com bronquiolite. No começo ele tinha apenas coriza, secreção na via aérea superior. Agora ele começou com tosse e uma dificuldade maior para respirar. Como eles nasceram prematuros, né? Então eu notei que eles tiveram uma piora na respiração, eu busquei o atendimento o quão antes para não deixar agravar mais o caso. Em Santa Catarina, no ano passado, foram realizadas 1.369 internações em enfermaria pediátrica em decorrência da bronquiolite, 46 na UTI pediátrica e 8 na UTI neonatal. Neste ano, de 1º de janeiro a 6 de junho, já foram 883 internações, 30 na UTI pediátrica e 3 na UTI neonatal. O pediatra destaca alguns cuidados para proteger os pequenos das doenças respiratórias. O primeiro é não levar a criança com sintoma de doença para a escola, né? Então a criança que está gripada, com tosse, ela não deve ser levada à escola, deve procurar a unidade de saúde até para haver uma investigação, né? A criança que está na escola deve ser orientada naquelas medidas de etiqueta de higiene respiratória, né? Cobrir a mão, cobrir a boca e o nariz quando for tossir, né? Evitar ambientes pouco ventilados, higienizar as mãos com frequência, é importante, né? E uma medida muito importante é fazer as vacinas para as doenças que a gente tem vacina disponível. Infelizmente, temos mais de 10 vírus circulando, né? Nessa ocasião e a gente tem vacina só para dois, né? Que é a vacina da Covid-19 e da gripe, da influenza. Então essas estão disponíveis e a gente não pode deixar de fazer. E outra coisa importante também é quando a criança é muito novinha, um mês, dois, três meses, evitar o contato com outras pessoas, né? Mesmo que não tenham sintomas respiratórios, às vezes a pessoa tem um sintoma muito leve, coriza, e essa criança pequena ela pode adquirir uma infecção viral e para ela ser grave, né? Então a criancinha pequenininha de um mês até os três meses evitar contato, evitar ambientes cheios, né? Shopping center, restaurante, porque essas crianças são mais suscetíveis à infecção respiratória e podendo evoluir de forma mais grave. Nós vimos aí então as orientações para os pais sobre como proceder com os pequenos, isso é bastante importante. Agora, doutor, a baixa cobertura vacinal, ela pode trazer à tona outras doenças que já não estavam mais circulando por aí e agravar ainda mais a situação que a gente tem hoje no estado, é isso? Isso, isso é um grande motivo de preocupação para todos nós. Nós temos pouco mais de 40% de cobertura vacinal para aquelas vacinas mais importantes e fundamentais para a infância, como por exemplo a vacina da polio, a do sarampo, coqueluche, a da pneumonia e a BCG. Por exemplo, a BCG nós temos uma cobertura de pouco mais de 30%. BCG é uma vacina que protege contra formas graves de tuberculose. Ela é dada para o recém-nascido e somente 30% dessas crianças se vacinaram. Então, esse medo, essa hesitação que os pais estão tendo em relação à vacina não tem fundamento científico, não tem fundamento nenhum. na verdade, o que estão, ao você não levar o seu filho para fazer a vacinação, para atualizar a carteirinha de vacinação, você está colocando em risco o seu filho e toda uma geração, porque nós só conseguimos ter, avançar e reduzir a mortalidade infantil e alcançar índices de qualidade de vida e até de sobrevivência muito maior do que os nossos antepassados, principalmente por conta das vacinas que salvam vidas, são eficazes. Então, eu acho que fica aí o apelo da saúde para que nós recuperemos a confiança de toda a população nas vacinas, promovendo uma ampla campanha de comunicação, de divulgação e de conscientização sobre o seu verdadeiro valor. É isso aí, vacinar é garantir a saúde. Doutor Eduardo, obrigada pelo alerta feito aí para os nossos telespectadores, alertas tão importantes. Agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado e estou aí à disposição de vocês. E assim vamos encerrando nossa saúde a você. Obrigada pela audiência e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri